Ninguém Vai Te Salvar, um filme que reúne terror, ficção científica, drama, que ao mesmo tempo que é diferentão, também é semelhante a várias coisas, referencia várias coisas desses gêneros, e é um filme de uma hora e meia que praticamente não tem diálogo. E isso vai dividir muita gente e vai trazer várias surpresas, me agradou demais e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Ninguém Vai Te Salvar, filme que está no catálogo do Star Plus e que me surpreendeu bastante. Eu sou piolho de sci-fi, gosto muito de terror, como vocês bem sabem, e eu acho que esse filme aproveita muito, mas muito bem vários desses elementos e de uma maneirinha original também, e que referencia várias coisas, como eu disse antes. Então, você vai assistindo um filme e fala, caraca, isso me lembra muito tal filme, isso me lembra muito tal coisa. O que acontece aqui? A gente segue a Bryn, uma jovem que mora numa casa isolada ali, próxima da floresta, e ela está toda felizinha ali no começo do filme, se arrumando, ela gosta de costurar, mora numa casona sozinha pra ela ali, sai pro jardim, tem um círculo ali formado no jardim, que já dá uma pistinha ali, o que é aquilo ali, coisa e tal, vai visitar o túmulo da mãe, então a gente sabe que a mãe dela faleceu e que ela provavelmente mora por conta própria. O filme vai passando, né, essa vibe de solidão da Bryn, e essa coisa do afastamento dela da cidadezinha ali, e isso vai ter explicação, isso tem um background, isso tem um contexto, porém, essa questão dramática, ela é envolta pelo sci-fi, pelo terror, porque não é segredo, tá na premissa, tá em tudo, qualquer canto. Extras terrestres, ETs vão invadir aquela região, vão invadir a casa de Bryn, e ela vai ter que se proteger, ela vai ter que correr, ela vai ter que, no máximo, gritar, porque falar praticamente a personagem não fala, assim como os outros personagens ali, as outras interações e coisa e tal. E é isso, cara, é um filme interessantíssimo, essa proposta do Brian Duffield, do diretor e roteirista do filme, em, é aquela máxima, né, não me conte, me mostre, e isso ele faz literalmente aqui, ele só vai mostrando, e aí ele vai utilizando recursos que são essenciais aqui, tá? Os efeitos sonoros, a edição de som, que é um negócio maravilhoso, que ajuda a construir todo o conceito do filme, né, as cenas de tensão ali, e aqueles barulhinhos estranhos, e o uso da trilha sonora, e a trilha sonora natural, às vezes é um rádio ali que tá tocando no próprio ambiente, na casa, e obviamente se apoiando muito na sua estrela principal, na sua protagonista, a Caitlin Dever, que tá sensacional aqui, com as suas caras e bocas, as suas expressões, e aquele senso de isolamento da personagem, que precisa se proteger a qualquer custo, afinal de contas, ninguém irá salvá-la, como diz o nome do filme. Nada que é por acaso, né, o fato do filme praticamente não ter diálogo, vai ter uma frasezinha ali, que é uma mini frase, que é me desculpe, e aí depois a gente vai falar do contexto dessa frase, que é importantíssimo pro filme todo, e aí no máximo é uns respiros ali, os gritos da protagonista, uma palavrinha pela metade, coisas assim, sabe? E tudo isso casa com o contexto do filme da personagem isolada, naquela situação, e por que que aquilo tá acontecendo. E não se engane, pelo menos na minha opinião, tá? Que, ah, é um filme metafórico, metafórico, metafórico. Calma lá, ele tem um contexto dramático, na personagem da Brim, ela tem ali, né, um desenvolvimento do passado dela, e como isso reflete na vida atual dela, e aí é o luto, é a culpa, é a coisa dela se remoer, são os traumas do passado, porém, num contexto de sci-fi, de apocalipse, de invasão de ET mesmo. Não é que, ah, e será que aquilo não tá acontecendo? Não. Eu acho que está acontecendo, tá acontecendo pra caramba, porém, a personagem tem os seus problemas internos também, ela tem que lidar com ambas as situações. Aposto também que é aquele tipo de filme que vai dividir pra caramba o pessoal, no famigerado, ame ou odeie, por exemplo, tô falando aqui pra vocês que eu amei por várias questões, né, inclusive algumas referências que eu falo já já, que o filme tem ali claramente, mas tem muita gente que não vai curtir muito essa linguagem do filme, essa coisa do sem texto, algumas exposições ali, talvez, algumas resoluções também, mas a grande maioria, pra mim, são, sim, muito bem solucionadas no filme, tá? Em termos de referência, você tem desde os sinais do Shyamalan, até Guerra dos Mundos, até Twilight Zone, meu amigo, vai falar que isso aqui não seria um baita episódio de Twilight Zone, de décadas e décadas atrás, né? Tem algumas coisas que acontecem na casa da personagem, algumas manifestações ali, né, que me lembraram também Poltergeist, apesar da temática ser diferente. E tudo isso orquestrado muito bem pelo Brian Duffield, tá? Pelo diretor e roteirista, como ele estabelece aquelas cenas de ação, de conflito, né, aumentando ali a urgência de alguns desses momentos, alguns ali até absurdos demais, que você até se questiona, se não estamos suspendendo muita descrença, mas é um filme sci-fi, então, né, dá pra equilibrar bem isso aí. E falando nisso, tá? É um filme que ele não tem medo de se assumir o que ele é. Um sci-fi meme, vamos mostrar e não vai demorar, e tipo assim, rapaz, depois ali de 5, 10 minutos, você já tem um monte de coisas acontecendo, não existe um grande mistério em relação às criaturas, e quando elas vão aparecer, e como elas vão aparecer. O lance do CGI não me incomoda, até porque boa parte das vezes, quando eles usam ali os efeitos, as criaturas e tal, elas estão mais no escuro, estão longe, algumas vezes perto também, tá? E é ET na mais antiga e clássica forma da palavra, meu amigo. Eles falam, sabe o ETzinho, verdinho, que você conhece? Pois é, nós temos eles aqui, tá? E não é segredo nenhum, porque isso aí, rapaz, está no comecinho do filme já. E gosto pra caramba do que o filme faz, de apesar de ser um filme sobre seres de outro mundo, e ter essa escala, né, que vai aumentando ali no filme também, ele não deixa de ser um filme extremamente íntimo. Mais uma vez, ganhando profundidade, ganhando significado, principalmente por conta da atuação da Katelyn Dever, porque esse filme aqui é dela, meu amigo, é ela 100% do tempo. Ah, eu tenho que falar também que a cinematografia do filme é bonita, é um filme bonito de assistir, tá? As cores, como eles usam as cores em determinados momentos ali, desde o uso dos verdes ressaltados ali nas florestas, nos gramados, e que também tem a ver com os invasores, até o uso do vermelho ali, escrachado, pra indicar perigo, e mais uma vez, uma vez urgência. E é isso, meu amigo, se você comprar a proposta de Ninguém Vai Te Salvar, vai ser uma baita experiência, e pra mim, assim, ó, disparado, dos últimos 3, 4 anos, é um dos melhores filmes de sci-fi aí que a gente tem recente, tá? Eu dou uma nota 8.5 pro filme, criativo, original, ao mesmo tempo que tem ali na sua base, várias outras obras aí, consegue imprimi-las de uma maneira competente, mas sem também perder a sua própria identidade. Atenção! Aviso de spoiler! A partir de agora, continue com a sua conta e risco. Bem, não demora muito no filme, até uma certa noite, os ETs invadirem a casa de Brim, começarem a andar ali, né, pela parte de baixo, e ela vai olhando, e já vê ali através de uma gradezinha, e já dá pra gente ver, né, o clássico visual dos extraterrestres, e ela vai se esconder debaixo da cama, e aí o bicho vem, a gente vê os dedos dele, aqueles dedos estranhos, até, né, um deles ali, pular pela janela. Manifestações passam a acontecer, né, os ETs ali, eles têm uns poderes de telecinese, eles conseguem mover objetos, ou até mesmo as pessoas, né, que tornam aquelas criaturinhas, apesar de, a gente tá tão acostumado com aquele design de E.T., não vamos falar que, ah, existe essa grande originalidade, mas é muito por abraçar esse clássico mesmo, que eu acho isso muito bom, tá, é que, ah, poderia não ser tão perigoso, mas os bichos conseguem, sei lá, né, por exemplo, ter acesso a Brin mesmo, à distância, o bicho usa os poderes ali, paralisa ela, e coisa e tal, né, então, é, várias coisas vão acontecendo na casa, né, janela batendo, porta de geladeira e tal, e nessas horas, que a casa vai se manifestando, através dos poderes, dos ETs, me lembra bastante ali o Poltergeist, em um confronto ali, com o E.T. que tá na casa, ele usa o poder dele ali, pra puxar a Brin, ela tá com um objeto de decoração ali, e dá na cabeça do E.T., consegue derrotar o E.T., matar o E.T., e o corpo dele fica estirado, ela, claro, tá em choque, impactada, né, amanhece o dia, o corpo do bicho continua lá, né, ela observando, meu Deus, o que que eu vou fazer agora, tapa, né, o corpo do bicho, lembrando, tá, a energia elétrica, telefone, não está funcionando, então, a Brin vai precisar ir até a cidade, pra tentar pedir ajuda, ela tá na cidade, toda assustada, vai até a delegacia, quando ela entra na delegacia, ela dá de cara com a mãe e com o pai da amiga de infância dela, que ela fica escrevendo lá, né, pra Maud, a amiga dela, e a gente se questiona, o que que aconteceu com essa menina, por que que ela não aparece, e por que que a mãe dessa Maud, da amiga dela, cospe da cara da Brin, assim que ela surge ali na delegacia, o pai da Maud, né, da amiga dela, é policial, ele não faz nada, né, os dois simplesmente vão embora, o pessoal da delegacia fica olhando pra Brin, né, tipo assim, o que que você quer aqui, menino, então, é muito claro que naquela cidadezinha, ninguém gosta da Brin, por alguma coisa séria, que aconteceu no passado, e que o filme vai trazendo ali, aos poucos, até a gente ter a revelação completa, mais pro final. Brin, não sendo escutada, lembrando, hein, até porque não falou nada, e tal, ela desistiu de pedir ajuda, ela pega um ônibus e fala, quer saber, eu vou embora daqui, já que os bichos estão dominando aqui, eu vou embora, e se for no mundo todo, né, Brin, mas tudo bem, ela entra no ônibus, e essa cena do ônibus é muito boa, porque ela tá lá de boa, aliviada, aí vem um cara atrás, senta atrás dela, o cara tá esquisito, e bem, esse cara, ele está dominado pelos ETs, né, e passa ali a perseguir ela, e ela pelo corredor do ônibus, e o bicho meio que se contorcendo, quase é lá a linda Blair em Resorcista, tem uma outra mulher lá, que também tá dominada, que passa a perseguir a menina, e aí o ônibus para, ela sai correndo, sem olhar pra trás, mais uma vez. Só um parênteses, que eu acho muito legal, como eles filmam essa cena aqui, tem vários ângulos, em um espaço muito estreito, então às vezes a perspectiva, tá pela Brin, às vezes está por cima, às vezes está pelo retrovisor, que a gente enxerga toda a movimentação, é muito interessante. Bem, a Brin, depois de fugir, de correr, ela chega mais uma vez ao cemitério, mas ela não dá de cara, com o túmulo da mãe, e dessa vez, é o túmulo da Maud, da amiga dela de infância, que faleceu, morreu, e por algum motivo, a galera ali da cidade, culpa provavelmente a Brin, por essa morte. Nisso, Brin, continua vagando ali, né, ao lado das florestas, sempre aquele verde dominando, se deparando com pessoas, também dominadas, olhando pra cima, apontando assim, pra cima, dá pra ver que eles estão pra lá de Bagdá, nuvens negras tomando conta ali dos céus, é um cenário completamente apocalíptico. Ela corre pra casa dela, tapa ali, né, os buracos, as paredes, as janelas, com panos pra se proteger, logo depois, à noite, os bichões voltam com sua nave, né, pra buscar o cadáver do coleguinha, e passam a rondar ali, a casa de Brin também. E aí, é uma sucessão de cenas, dentro da casa, de confrontos, com diferentes ETs, né, você tem um ET, que eu chamo de ET médio, né, ele tem a estatura média, e tal, usa ali os poderes telecinéticos dela, ela consegue escapar do bicho, aí depois, quando ela sobe, ela dá de cara com um ET, que é um ET pequerruxo, é, o ET cachorro, né, um ET menorzinho ali, que vem com sangue nos olhos, rapaz, indo atrás da menina, pra tudo, qualquer lado. Inclusive, tem uma cena, que ela entra, sei lá, acho que é no banheiro, e o bicho, ele vai, ele quebra ali a porta, ele bota a carinha ali, que parece o Hears John, lá do Jack Nicholson, do Iluminado, me lembrou demais. Ela consegue dar fim, nesse cachorro ET, sai da casa, só que lá, do lado de fora, tem a porcaria de um ET, que aí, é o ET grandão, é um ET com os braços, com as pernas, que tá lá no fundo, observando ela, quietinho, o mal bicho, é mais ameaçador, viu? E aí, o negócio vira um caos, porque aquele cara, tem um cara bigodudo, humano, que tá dominado ali, né, pelos ETs, que ele surge, começa a arrastar, a Brin, aí a Brin escapa, e aí a nave vem, porque ia abduzir a Brin, e acaba abduzindo, esse bigodudo, né, só que aí eles, meio que descartam o cara, também, depois. O alien grandão, pernudão, corre atrás dela, e desesperadamente, a Brin entra num carro, né, e aí o bicho, vai pra dentro do carro, ali, mesmo não cabendo, e ele meio que, é uma armadilha, né, ele não é tão esperto, assim, o tal do ET grandão, ele fica preso, ali, no carro, e aí, a gasolina, tá saindo por debaixo, ela pega, ali o fogo, taca no carro, primeiro falha, ali, obviamente, as primeiras vezes, mas, com um certo custo, ela consegue, né, a Brin é a nossa ramba, a menina tem sangue no zóio, vontade de viver, e acaba explodindo, ali, o carro, com o bichão dentro. Bem, uma luz passa a perseguir, ela ali, e tal, ela sai correndo, até uma luz vermelha, enfim, paralisar a Brin, deixar ela ali, imóvel, né, num efeito, ali, que ela fica, meio que, é, levitando, e aí, vem o nosso ET médio, se aproximando dela, bem perto, assim, o bicho, a criatura, espele, um negócio ali, pela boca, né, que é um negócio nojento, ali, com uns tentáculos, e joga dentro da boca dela, bem, Brin desmaia, até ela acordar, parece que tá tudo bem, tudo claro, tudo bonito, tudo pacífico, meu Deus, foi tudo só um pesadelo, foi apenas um sonho, porém, quando ela vai ali, vagando pela casa, ela se depara com uma figura, ali, meio distorcida, que parece a Maud, né, a amiga dela, mas de uma maneira, bem esquisitona, e a Brin cai em si, peraí, tem alguma coisa errada assim, e ela bota a mão, dentro da própria boca, e o filme volta, pra onde a gente tava, lá, à noite, né, depois que ela foi paralisada, ela tira, a Gosman, um negócio nojento, que entrou na boca dela, né, e consegue se livrar, ali, da criaturinha, porém, porém, né, o bicho que já tava ali dentro dela, tem uma nave, que abduz ali, o bicho, né, que joga a luz branca, e ele consegue replicar, a Brin, através do DNA dela, que o bicho tava ali, então, agora nós temos um clone da Brin, olha só, que coisa linda, esse clone vai atrás dela, persegue ela até a floresta, dá uma facada ali no bucho, da Brin original, mas ela também não deixa barato, porque a nossa original é quem? É a nossa ramba, ela faz um corte ali no pescoço da Brin fake, né, ela até se sente mal, porque, olha só que coisa esquisitíssima, né, ela tá vendo a morte dela mesmo ali, nos seus braços. Bem, mesmo lutando, 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 não adianta, os bichos vão dar um jeito de abduzir Brin, e assim eles fazem, né, usam ali a luz, ela é puxada, pra nave, lá na nave, ela é cercada, de ETs, né, que vão ali se aproximando cada vez mais, um deles, né, bota ali, o dedo, na testa dela, e com isso, a nossa protagonista, passa a reviver momentos do passado, né, ali quando ela tava com a mãe dela, e aí depois, inclusive, esteticamente, eu acho bem interessante esses momentos, né, porque tem pontos cruciais ali no cenário, como se os personagens estivessem ali com a luz da abdução, e ela vai transitando ali com os momentos parados e tal, acho bem legal essas soluções, e até ela reviver o momento no passado, em que ela brigou com a Maud, com a amiga dela, a Maud, quando ela estava na floresta, empurrou ela, não sabemos o motivo da briga, né, coisa de criança, de pré-adolescente, enfim, e aí, simplesmente, no chão, a Breen, ela pega uma pedra, e dá na cara da Maud, que deve ter acabado morrendo, por conta do ferimento, bem, é por isso, que os pais da Maud, odeiam Breen, que, né, a cidade pequena, então, tava todo mundo sabendo, e por isso que a menina era completamente isolada, não tinha nem a mãe, não tinha nem a família dela, era uma vida realmente bem triste, né, bem excluída, ela sente toda a dor ali, por reviver aquele momento, enquanto isso, os ETs, então, ali, observando o trauma da menina, como se eles estivessem estudando aquilo ali, sabe, avaliando aquela experiência, a dor humana, né, tem até uma cena que eles focam bastante, ali, no rosto de um dos ETs, como se ele estivesse analisando e tal, e Breen, pede desculpa a Maud, né, é uma frasezinha, me desculpa, digamos que é a maior frase, é, do filme, e é justamente, esse pedido de desculpa, porque, é a única que importava, no filme todo, nenhum outro texto importava, né, era aquilo que tava corroendo, tava matando a menina por dentro, e, e talvez, pela primeira vez, ela conseguisse, tirar aquele peso dela ali, bem, depois dos ETs, né, conversarem ali, observarem e tal, eles decidem, por surpresa, expulsarem a Breen da nave, né, então, ela cai ali no gramado, machucada, né, ela olha pra cima ali, várias luzes brilhando no rosto dela, mas ela ri de alívio, né, e aí, daqui a pouco, eu vou falar, o que que eu acho, que aconteceu, pra eles terem liberado a Breen, mas segura aí, as últimas cenas, mostram outros dias, deve ter passado ali, algumas semanas, né, ainda tá com uns ferimentinhos ali, no rosto, a Breen, e ela tá se arrumando, toda felizinha, né, tá ali de bem com a vida, com os vizinhos, eles dando tchau pra ela, sorridente, mas a gente vê no pescocinho deles, que tem alguma coisa estranha, que eles não estão normais, até pela forma, que eles estão tratando ela, né, e no fim, na cena final, ela vai pra uma festa, e aí vira quase um musical, porque eles passam a dançar, só que Breen, ela tá mais feliz, do que ela nunca esteve, dançando com todo mundo, dando risada, e a câmera vai subindo, até apontar pro céu, dominado por naves extraterrestres, eles estavam dominando tudo, controlando a sociedade, fim, de ninguém vai te salvar, bem, é, vamos primeiro o título, tá, só algumas considerações rápidas, ninguém vai te salvar, de fato, ninguém poderia salvar, a Breen naquela situação, nenhum humano iria salvá-la, principalmente pelo contexto, de exclusão da sociedade, que ela vivia, né, apenas ela mesmo, poderia se salvar, ou quem sabe, até os ETs, de certa forma, se a gente for parar pra pensar, salvou ela ali, porque, eu acredito que ela era a única ali, que não estava dominada, pelos ETs, Lucas, por quê? Bem, quando eles viram toda a história, de sofrimento, eu acho que eles sentiram tudo, que ela sentiu ali, de alguma maneira, eles sabiam que não ia fazer diferença, talvez, pelo menos é o que eu penso, tá, de colocarem ela ali, pra viver em sociedade consciente, tá, porque, ela já estava excluída, da sociedade, então, pra ela, ali, tanto é que aquele cenário agora, com a dominação dos ETs, por incrível que pareça, era o que fazia sentido, pra Breen, era o que, né, ela era acolhida, ela vivia ali, com o pessoal, o que é irônico, o que é completamente estranho, mas o que é curioso, interessante, então, basicamente, os ETs analisaram assim, nossa, a história dela é mais triste, que a da Ju, né, vamos deixar essa menininha, vivendo aí, tal, ou até, talvez, como um objeto de estudo, ela vivendo, entre todos os outros, não sei, só sei que foi assim, e esse é, ninguém vai te salvar, gostei, pra caramba, pra mim, foi uma baita surpresa, e você, gostou muito do filme, também sentiu todas essas referências aí, ou você não gostou do filme, ah, Lucas, eu achei isso, 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 o final, vi muita gente reclamando do final, e pra mim, eu não vi esse problema, claro, é um final estranho, agridoce, e trágico, se a gente for parar pra pensar, mas dentro do contexto, daquela personagem ali, naquela situação, absurda, é um negócio intrigante, pra caramba, e se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, pra receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte, e eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.